Flúvia, como é que vai funcionar daqui pra frente a vacinação para a Covid-19? Olha, Luaris, então depois dessa decisão de ontem, inclusive ontem mesmo, final da tarde, foi feita uma reunião com os gestores municipais do estado de Goiás, coordenado pelo secretário estadual, e ficou pactuado que a partir da próxima remessa, as doses a serem distribuídas seguirão o seguinte formato, 70% dessas doses recebidas serão para a população em geral de 18 a 59 anos, em ordem decrescente de idade, ou seja, do mais velho para o mais jovem, e 30% dessas doses deverão ser destinadas a pessoas dos grupos prioritários que estão no Plano Nacional de Operacionalização. As estratégias a serem desenvolvidas, cada município vai escolher a melhor estratégia de acordo com a sua realidade. Isso quer dizer que a gente começa a avançar, baixando a idade aí já com a vacina? Exatamente, Luaris. Então, a partir da próxima remessa, pessoas, dependendo da quantidade de doses, mas vamos começar com 59 anos. Então, pessoas de 59 anos, independente de ter ou não comorbidade, ou de ser de algum grupo, ela vai poder receber a vacina. E assim, gradativamente, até chegarmos aos maiores de 18. Isso quer dizer, então, que os 51 anos, igual eu, já podem ter esperança de, ainda nesse semestre, tomar a vacina? Sim, vai depender da quantidade de doses. Se recebermos mais doses, avançaremos mais na faixa etária. E quando os grupos forem finalizados, ou loares, então, quando os municípios falarem, não, fechamos todos os grupos, 100% das doses serão por faixa etária, ou seja, do mais velho para o mais jovem, independente de grupo ou de comorbidade. Você gostou, Dudu, dessa notícia? Adoro. Quantos anos você tem, Dudu? 55? O Dudu vai vacinar primeiro que eu e a Flúvia, né? Ah, não, a Flúvia vacinou porque é da área de saúde, né? Vai vacinar, o Dudu vai vacinar primeiro que eu. Ô, Flúvia, então, na verdade, e tem previsão de chegada de vacina para os próximos dias? Sim, a gente tem recebido remessas semanais. Então, semana que vem, com certeza, receberemos. A gente só não tem a data e a quantidade ainda, porque o Ministério não nos repassou. Mas, semana que vem, tem uma remessa prevista. Como é que continua a questão das grávidas? Muitas pessoas me perguntando aqui o que foi decidido, como é que ficou, Flúvia? Olha, em relação às grávidas, o que está definido pelo Ministério da Saúde e pela própria Anvisa? Gestantes com comorbidades, elas podem ser vacinadas e devem ser vacinadas com a vacina ou a Pfizer ou a Coronavac. Não pode ser usado a AstraZeneca até este momento para gestantes. E gestantes sem comorbidades, até o momento, está contraindicado qualquer vacina. Então, a gente está aguardando a investigação ser finalizada daqueles casos que aconteceram para termos uma decisão final. Ô, Flúvia, tem aqui uma colocação, queria até que você fizesse um comentário a respeito desse assunto. falando que muitas pessoas não estão indo tomar a vacina, de grupos prioritários ou pessoas que têm direito, meio que escolhendo a vacina. Tipo assim, como está anunciando agora uma vacina, vai esperar chegar de um outro laboratório para ir lá vacinar. Isso não é um indicado, né? Não, pelo contrário, né? Isso é contraindicado. A melhor vacina, eu tenho falado isso para todos, é a vacina que está disponível na unidade. Quanto mais pessoas vacinadas e mais rápido, melhor vai ser a resposta e a proteção para esse vírus e retorno da nossa normalidade. A gente tem visto isso em outros países, inclusive. Então, que as pessoas que estão elegíveis nesse momento para receber, não fiquem aguardando, não escolham, não há um cardápio de vacinas. As vacinas que estiverem disponíveis deverão ser utilizadas. Ô, Flúvio, qual a explicação? A gente pega, mostrou a Nápoles agora há pouco, né? Menos de 50% de ocupação de leitos, de enfermarias e UTIs. E aqui em Goiânia, no geral, a gente está chegando a 90%. A explicação seria só a vacina ou tem algum comportamento diferenciado de uma cidade para outra? Luaris, não é um fator único, né? É uma série de fatores que interferem nessa diferença que a gente tem. Então, na maioria das vezes, não acontece no Estado todo ao mesmo tempo. Começa em uma região, depois migra para outra. A gente viu isso na primeira onda e viu isso na segunda onda. Então, o fato de um município estar bem hoje não é garantia de que ele continuará. É por isso que as medidas de proteção precisam ser ainda orientadas, implementadas e fiscalizadas pelos municípios. E o foco de vocês agora é nos jovens, né? Exatamente. Porque com a grande parte dos idosos vacinados, a gente já sabia que essa era uma tendência da gente ter uma diminuição de internação em idosos e a gente começar a ver mais em jovens. Pela questão de não ter sido vacinado ainda e também pela exposição. Seja para o trabalho, seja por situações que não são recomendadas como festas e baladas. Ainda acaba se expondo mais. Para a gente encerrar, Flúvia, então a próxima remessa de vacina já começa aos 59 anos ou ainda tem um restante de 60 para vacinar? Não. Os grupos, 30% vai ser para os grupos que já estavam sendo atendidos ou que precisam ser atendidos de acordo com o plano. 70% vai ser para a faixa etária. Então, a depender do município, às vezes com uma remessa ele consegue 50% da faixa etária de 59 anos. Vai depender da quantidade de doses. Mas já começa na próxima remessa já vacinar a pessoa de acordo com a faixa etária. Menor de 60 anos. E a história da venda de laudo. Estou recebendo tanta denúncia de gente comprando laudo para vacinar o Flúvia. Vocês têm investigado isso? Todas as denúncias ou lares que são recebidas pela ouvidoria, pelos canais que nós temos de denúncia, são encaminhadas ou a polícia ou o Ministério Público para investigação e providências legais. Vale ressaltar isso. Isso é crime e a pessoa pode sim sofrer uma penalidade se ela realmente usar esse recurso para receber a vacina. E mesmo porque agora, como a gente falou, vai ser por faixa etária. Então, vai chegar às faixas etárias menores, mesmo para quem não tem comorbidade.